Como já colocamos em vídeos anteriores, na primeira sessão o profissional irá apontar para o paciente que existem duas saídas e que uma tem a probabilidade de cair em desenho, a outra não e que ele irá escolher. Bem, já abordamos também o quanto este repassar de autonomia do momento de desenhar é fundamental no sentido de produzir resultados efetivos sobre o desenhar ou não desenhar do paciente adolescente. Agora, um outro ponto muito importante e que às vezes acaba passando despercebido apesar de estar descrito no manual é o seguinte detalhe. Existe aqui no tabuleiro, aqui do lado direito, a seguinte frase Todas as vezes que recomeçar você escolhe um tempo, passado, presente e futuro. Antes de lançar o dado. Bem, então todas as vezes que for recomeçar esse jogo num outro encontro, numa outra sessão, o profissional vai pedir aí para o paciente adolescente que ele escolha um tempo qualquer. Bem, ai Salete, eu não me dei conta desse detalhe eu estava, não preste atenção na leitura do manual, eu estava escolhendo o tempo ou eu não estava usando essa regra. Tranquilo, tá gente? Por quê? Porque você só retirou um item de passagem de autonomia para o adolescente. Todo o material está estruturado de forma que são vários importantes itens aonde se delega autonomia, tá? E faz um exercício de retirá-lo de um posicionamento passivo perante o processo psicoterapico, a entrevista, para um processo ativo. Então esse é um item a mais que tinha esse objetivo, tá? De exercício de autonomia e de ludicidade também. Então fiquem tranquilos caso vocês não tiverem dado conta deste item, tá? Tiverem trabalhando o túnel sem esse ponto. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre regras do jogo e vocês vão estar entendendo um pouco mais porque este detalhe aí não vai se tornar tão fundamental no sentido de tirar a valia dos resultados das cartas, etc. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.